Olá pessoal, estamos aqui graças a Deus trabalhando, criando bastante coisa. Aqui nós temos mola que nós fizemos para essa tampa de lixeira, que tinha parado de funcionar. Você aperta o botão e abre sozinho. E faz dias que elas não estão funcionando em casa e hoje eu tirei para arrumar. Nós temos aqui mola de grampo de cabelo. A mola é essa que ficou só uma. E daí fica muito fraco. Fui procurar e não encontrei, só encontrei essas daqui. Eu fiz até uma aqui. Mas não ficou muito bom. Então, quem sabe você precisa fazer mola para as tampas de lixeira e outras. Tipo gaveta, fechadura. O mesmo grampo também eu ensino a consertar uma fechadura. A maçaneta, a lingueta, ela quebra, ela não puxa. E a maçaneta cai. Então, eu ensino em um vídeo como fazer a mola com grampo de cabelo na fechadura. Então, nós vamos pegar aqui o alicate de bico e vamos entortar aqui porque ele vai ter que entrar um pininho ali. Dar umas três voltas. Eu imaginava que não ia funcionar e funcionou. Esse grampo tem que ser um grampo bom. Então, vamos ver a tampa aqui. Esse lado aqui. Apretei o lugarzinho. Olha lá. Vamos abrir mais aqui. Vê se as imagens estão pegando bem. Olha lá. É uma mola de avanço. Então, aqui eu já medi. Vamos fazer um corte. Lembrando que é o grampo grande e do bom. Tem que ser uma marca boa. Agora, eu puxo ali e vou colocar no buraco. Deixa eu ver aqui. Vê se pega as imagens. Se comporta aqui. Se não, tem que puxar mais. Avançar a câmera mais longe. Vamos ver aqui. Puxo. É. Tem muita lixeira que tem esse... Eu não sei as de pé, né? Olha lá. Deu certo. Olha como funciona, ó. Travou. Deixou o botão. Deixa eu ver se está saindo bem as imagens. Se estão assistindo aí. Aqui, ó. Beleza. Essa mola, ela custa de dois a três reais. E não acha, né? Então, com o grampo de cabelo, ficou resolvido. Se você tiver algum... Alguma coisa semelhante a isso, nos passe pra nós ver se desenvolvemos esta mola, né? Então, é isso que tem que passar pra vocês. E adiantando a videoaula que eu vou passar do cachorro. Eu vou desenvolver um cachorro com o grampo de roupa agora. Tá trabalhando com o grampo de cabelo, agora de roupa, né? Tá surgindo bastante ideia. E cada dia que passa, surge ideias, a gente vai criando muita coisa. Então, feito, pessoal. Até a outra videoaula. Tchau. Tchau.